e aí você mesmo tá procura de uma loja de periférios mande diversas variedades mas só com a melhor marca de uma melhor marca você vai encontrar lá pra indicar que a vocês a bcn história que a nova parceria do canal com essa parceria pessoal vou estar disponibilizando aqui pra vocês um cupom de 10% de desconto mas cupom que está aí na tela vocês fazendo a compra lá no site com esse cupom de desconto você vai estar me ajudando e ainda vai estar com 10% de desconto cara é mano que custa tentar cara e esse aí mano primeiro link da descrição cole lá vai estar tudo aí na decisão tudo na descrição como vocês podem comprar página no facebook site vai estar tudo na descrição embora para o vídeo da beijapur e dj juninho portugal salve salve rapaz tô aqui no começo do vídeo aqui só pra avisar pra vocês que quem comentar nesse vídeo aqui hashtag rumo a 5k no próximo vídeo de crossfire eu vou estar mandando salve no final do vídeo eu também o pessoal queria pedir aqui pra vocês pra se inscrever nos canais dos parceiros aqui participou do vídeo em especial o canal do dono da conta que é o pulga até na descrição o link dele e o link do canal do joão gravou comigo na sala e esse aí pessoal fique com o vídeo e fui eu acho que tá seguindo o mf velho porque deve ser amigo da conta que o frank tá eu acho que é bom que baguei merda tio porra frank porra dan vou até narrar o jogo de vocês lá vem frank entrando no bomb site a trocando de arma toda hora ele ainda não ficou arranhada com sua vip não cala a buga nem olha para baixo ele vem caminhando para o caminho a ele vai ruxando no fundo sem medo do que tem pela frente eu sou novo no jogo esse mapa aqui que é o destino Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aonde? Camila Vai, quem morrer não Caralho, o Mauro é bravo Hã? De balinha De balinha Falou do cara, a M é carotuga E o clã dele é a M é É do clã, a M é carota Escravos e jojos A voltar a chandar Tirar o O O Eita Moleque Meu Deus Aqui, ó Ó, vem mais É, você é um bico Bico Vai lá, esquerda, esquerda Tá aqui Tá aqui, cachito Vou entrar aqui já como DRAW Mã... É, velho O cara entrou o caminho Errou, 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 errou Tá aqui Lindo Pegando as aparências Mas pra que viver Tô quase chorando aqui já Agora vai sentar Vai sentar Falcon OP99 rápido Será que essa Falcon é pelona? Pergunta ela, pô E são bem sucedida Tá rampa Tudo rampa Tudo, tudo rampa Calma Calma é nada, moleque Cala a boca Cala a boca, eu sei, mano Qual foi, parceiro? Falou aí pra você ver Falou lá Mano, tô escutando nada, tio C4 tá rampa Tem um hino pegando C4 na rampa Porque ele é rampazeiro Quer que eu narra em seu jogo? Ó, paraguinha Granada Quer que eu narra em seu jogo? É isso aí Oxe, a mulher tão cio Oxe Quer que eu narra em Frank? Narra Ah, mas agora que mais é que eu ganho É, ó, o cara ali, ó Ixi Muito, tava muito rindo, tio Sai, moleque Não matou ninguém Não matou ninguém, moleque Não matou ninguém, moleque Não matou ninguém, moleque Não matou ninguém, respeita Não Eu tô com aquela do pé do meu copão Tô entrando na minha frente aqui, tio Na moral Tô indo no ar 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 Ixi Vai, vai Tô entelando, vai Tô entelando Tô entelando Vai, vai Na rampa, ele troca tiro com uma vida Mas ele não sabe a vida Cala a boca Cala a boca tu, moleque Me respeita Ô João Pé de feijão Feijão é de ouro Bate no todo Tudo é valente Bate na gente A gente vai falar Cura, cura, cura Que dá pra você um Seu amor Meu Deus Ai meu Deus Ah mano, pra que eu podia fazer dois kai pra ficar trinta né Eu baguei a gravada, voltou e olhei pra gravada Aí é o frag dele, fi. Vou roxar com a flash na mão e eu vou matar o cara. Ficou, né? Cadê ele? Tá no... Oi, Frank, Frank, Frank. Oi. Flash. Olha esse áudio aqui, ó. Mano, se tu ver como eu mato esse cara aqui, tio, tu vai ver no vídeo, mano. Sai louco. Ô, grava, grava, grava. Errou. Meu Deus, cara. Acabou a pinça. O quê? Olha o cara que fica vivo, mano. Eu confio. Missão mal sucedida. Sai. Caralho, mas eu fui cercado, tio. Bora, bora. Bora, bora, bora. Deixa a partida, amor. Só porque você pediu por favor, senão eu não ia ganhar, não. Ah, não, velho. Eu peguei a costa e o cara me viu. Bete bronca. Bete bronca, tio. Bete bronca, tio. Mano, puta que pariu. O cara fez em 9K, tio. Na moral, tio. O povo ainda fez FF, mano. Sai comprar VIP, cara. Comprar VIP que você zupa rápido, mano. Olha isso aqui. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o like aí. Comenta a hashtag nãousehack. Para a gente tá... Vai fazer 8V nosso vídeo, né? Então é isso. Deixe o like aí. Se inscreve no canal. Mande pros seus amigos. E passa no canal do Frank que tá na descrição. É isso aí, mano. Até a próxima. E fui! E... E... E, E, E